Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Lip Rock fazendo mais um tutorial pra vocês, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Bom pessoal, vou explicar aqui dois métodos pra vocês ganharem do Motaro, utilizando o personagem Kano, tá? Utilizando aí um controle comum, tá? No caso aqui esse meu é original, mas qualquer outro controle vocês vão conseguir fazer isso, tá? Esse daqui é um controle de Playstation 3, mas pra quem utiliza o Playstation 2 e o Playstation 1 é a mesma base, tá? E o primeiro movimento básico do Kano, você segura o chute baixo, conta até uns de 3 a 4 segundos, solta o botão, tá? Ele vai fazer um movimento básico. O segundo movimento básico é pra vocês matarem o Motaro, que é frente, baixo, frente, chute alto. Esse de segurar o botão e soltar, você pode acertar ele sim, tá? Mas ele é mais pra atrair o Motaro. Vou explicar aqui pra vocês, ó, como que vai funcionar. Vou mostrar dois métodos, tá? Pode ser quanto no meio da tela ou no canto da tela. Primeiro método, tá? Eu vou segurar o chute baixo, ó. Ó, e fiz o frente, baixo, frente, chute alto, ó. Isso é só pra ele defender e você mandar o outro movimento, ó. Se ele estiver no canto da tela, tá? Tem outro método também. Ó, ele vai defender. Você manda o frente, baixo, chute alto, ó. Aí, ó. No caso, eu utilizei só o chute baixo, tá? E com frente, baixo, frente, chute alto. Eu mesclei os dois. Agora eu vou mostrar só com frente, baixo, frente, chute alto. Só olha aqui, pessoal, ó. Ó, só deixar ele vir, ó. No canto da tela, ó. Ó. É isso daqui, ó. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? No caso, eu vou voltar aqui, que eu salvei. E agora eu vou com ele pra valer, galera. Utilizando esses dois recursos do que? Tá? No caso, o primeiro eu mostrei como seria. Ó. Ó. No caso aqui, eu tô usando o pulo com chute, mas você não precisa usar, não, tá? Só precisa usar o recurso que eu ensinei a vocês, ó. Que é esse daqui, ó. É esse daqui, ó. Tá vendo? Eita. Aí. Primeiro round, né? Vou mostrar agora o segundo round pra vocês. Vou tentar fazer no canto da tela, pra mostrar. Vamos ver se ele vai cair na pegadinha do leap. Ó. Essa daqui que é o macete, ó. Frente, baixo, frente, chute alto. Mas nem sempre ele deixa fazer isso, tá? Ó. Agora ele vai começar, ó. Você acertou uma, você acerta as outras também. Bom, pessoal. Então, essa é a ideia que eu queria mostrar a vocês. Dependendo do personagem que você utiliza, Beleza, você consegue ganhar facilmente Quanto do Motaro, quanto também do Shao Kahn. Então, nos próximos vídeos eu vou mostrar derrotando o Shao Kahn. Mas dessa vez eu mostrei com o personagem Kano. Beleza? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Tamo junto. Um abraço a todos. Valeu. Tchau. Tchau.